Hoje na Cadres TV, Cadres conseguiu corações dos youtubers reversos Às 11h15, ganhamos casas coloridas Às 11h30, recriei mobs do Minecraft na vida real E às 11h50, sete jeitos de roubar diamantes do seu amigo chato Não percam! E daqui 10 segundos já vai começar Cadres conseguiu corações dos youtubers reversos Ligou o grande dia do nosso show! Então vamos começar! Pera, não veio ninguém! Será que ninguém quer assistir a gente? Ah, que som é esse? Pera, as pessoas acabaram de chegar! Então vamos começar o show! E se você também quiser assistir Só tá garantindo seus ingressos O show vai tá passando por todas essas cidades Eu vou conseguir corações dos youtubers reversos Você nunca vai conseguir a tempo Porque eu vou fazer uma super GNT tão forte Que vai destruir seu computador E você nunca mais vai fazer vídeos Ah, eu preciso ser rápido! Então pra já conseguir o primeiro Que é o do Atos Reverso Eu vou derrotar ele Ai, 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 ele tá me batendo Mas eu sou muito mais sorte que você Toma! E olha, ele dropou o coração dele Eu ainda ganhei o poder do Atos Reverso Que é de tacar gelo Será que com isso eu já consigo derrotar o Cadres Reverso? Ai, que friozinho bom Eu tava morrendo de calor Cadres? Vem aqui, eu vou te bater! Ah! Só com o poder eu ainda não consigo derrotar ele E eu ainda preciso conseguir o reverso De todos esses youtubers E o próximo que eu vou conseguir é o do Própolis E pra conseguir o dele Eu vou chegar na espadada Toma Própolis, toma! Nossa, o Própolis é muito mais sorte do que o Atos Parece até que ele não morre Ele é invencível Eu vou tentar usar o meu poder nele Toma! Agora espadada, espadada! Pera, parece que ele tá colocando uma placa Será que ele quer falar alguma coisa pra mim? Eu sou imorrível Ai, desse jeito eu nunca vou conseguir o coração dele Pera, ele colocou outra placa Se você quiser meu coração Vai ter que fazer o que eu mandar Ai, tá bom O que é que você quer, hein? Me pinta de azul Eu quero enganar a turma do Própolis Fingindo ser ele Ai, galera Isso daí é muita maldade Mas eu não tenho o que fazer Senão meu PC vai explodir Pra fazer a TNT super forte E acabar com o computador do Cadres Eu preciso pegar muitas areias Eu já consegui as areias Agora eu vou pegar o corante verde Que também precisa pra fazer a TNT Uma pena que a TNT tem uma cor tão feia Pra fazer isso, então Eu preciso tá encontrando uma flor azul Porque daí eu consigo fazer o corante Mas aqui só tem essas vermelhas Essas vermelhas aqui não servem Deixa eu continuar andando reto Provavelmente pra cá vai ter alguma flor azul Amarela, branca Mas parece que as azuis acabaram desse lugar Finalmente eu consegui pegar todas as flores azuis do mundo Então é por isso que eu não tô achando E não vai pegar nenhuma Ai, foguinho Me dá essa flor logo Senão meu computador vai explodir Eu nunca vou te dar Só se você encontrar o meu lobinho Só que eu perdi ele Eu não vou encontrar o teu lobinho coisa nenhuma Me dropa Senão eu vou acabar com você Mas eu tô com muita saudade do meu lobinho Ele deve ter ido pra muito longe Pera, que som é esse? Ô, teu lobinho Ele tá ali em cima Ô, seu bobão Caramba Ele tá ali já faz um mês Mas agora que eu achei o seu lobo Me dropa as flores logo Tá bom Eu vou te dropar E te ajudar a conseguir os outros corações Aí assim vai ficar mais fácil Mas deixa eu vir aqui Transformar tudo em corante E agora eu vou pintar o própolis de azul Ah, olha Deu certo Ele tá igualzinho O Problems Agora ele me dropou o coração dele E nossa Com o coração dele Eu ganhei esse super machadão de fogo Mas será que isso daqui é forte? Ah Ah Ah, mas Cadres Não tirou quase nada da minha vida Então isso daqui ainda não vai ser forte Pra acabar com o Cadres Reverso Por isso agora O próximo coração que eu vou conseguir Vai ser o do Reverso do Naru Eu quero saber qual vai ser o poder Do Reverso do Shingilau Já que ele tem o Bad e o Smile Mas antes A gente precisa conseguir o do Reverso do Naru E ele já tá aqui na frente pegando madeira Cadres Vamos explodir ele Só a espalada não vai funcionar Nossa, boa ideia Deixa eu chegar bem aqui do lado dele E já tá colocando as TNTs Agora é só eu ativar ela E o Naru vai se explodir Ele sobreviveu? Esses reversos estão cada vez mais fortes Mas vamos fazer uma dinamite de meteoro Porque aí sim vai acabar com ele Pra fazer ela então A gente precisa conseguir 5 obsidians Eu já vou aqui começar quebrando Porque isso daqui vai demorar um tempão Ainda queimou na lava Vamos colocar água Porque aí não queima mais Bom, agora sim eu posso quebrar obsidian Eu vou quebrar pra te ajudar também Aê, já conseguimos a 5 Agora a gente precisa pegar essa pedra preta Do ninho do dragão Mas toma cuidado pra não fazer barulho Porque senão ele aparece Ai tá bom Eu vou fazer muito silêncio aqui Ai, que som é esse? Toma cuidado Ele tá te ouvindo Ai eu não posso relar nesses blocos amarelos Eles fazem barulho Mas esses blocos que eu peguei Já devem ser suficientes Agora é só a gente fazer a dinamite Pra fazer ela é só colocar obsidian aqui Obsidian aqui Um bloco desse preto aqui Outro aqui Pegar esse outro bloco diferente E colocar nos cantos Olha, deu certo E agora é a hora de pegar esse coração dele A TNT não fez nada Olha pra cima, Cadres Nossa, explodiu tudo E olha O coração do reverso do Naru Tá bem aqui na frente E olha Com o poder do Naru Eu consigo virar mobs Eu ganho até os poderes dos mobs Você tem que parar De testar os poderes em mim Eu virei o Wither agora E eu vou tentar derrotar o Cadres Reverso Usando o poder dele E olha Ele já tá ali na frente Eu acho que ele tá fazendo aquela super TNT Mas é agora que eu acabo com ele Esse Wither não tá me fazendo nem cócega Ai não Esse poder ainda é muito fraco, galera Eu preciso conseguir os próximos corações Porque eles são mais sortes Eu já tenho dois itens aqui Pra fazer a TNT Logo, logo Ela vai ficar pronta E eu vou ativar pro Cadres Nunca mais gravar vídeos Eu desci na caverna Pra pegar pólvora E eu preciso de muita Pra fazer a TNT ficar muito forte E o próximo que eu vou conseguir É o do Geleia Reverso Mas pra conseguir o coração dele Não vai ser tão fácil Porque nem por dinamite Ele morre Ah, pera Ele mandou uma mensagem O seu bobão Você nunca vai me matar Se você quiser o meu coração Você vai ter que trazer o Geleia pra mim Nossa, mas tadinho do Geleia Ele vai sofrer na mão do Geleia Reverso Mas, Cadres Se você não fizer isso Você nunca vai parar o Cadres Reverso E nunca mais eu poder fazer vídeo Pra conseguir pegar ele, então A gente veio até a casa onde ele mora E ele deve estar aqui dentro Cadres Não entra pela porta Senão ele vai correr É verdade A gente tem que pegar ele de surpresa Vamos vir aqui Até achar uma janela Aqui parece que ele não tá Pera Eu tô vendo o nick dele Ele tá ali atrás Vamos ir pela outra janela Porque daí a gente fica mais perto Deixa eu quebrar aqui então Bem devagar E agora tá pegando ele Ai, ele me viu Ele me viu Ai, volta aqui Geleia Volta aqui Ai, ele tá me travando Ah, mas ele não vai fugir de mim Vem aqui Eu preciso pegar você Pra levar pro Geleia Reverso Ai, que raiva Ele fica colocando esses blocos E aí ele corre mais rápido que eu Cadê o foguinho nessas horas Pra me ajudar Ele sumiu Eu vi que o Geleia Tava correndo do Cadres Então eu já vim aqui Fazer uma armadilha Pra ele cair Eu vou quebrar um buraco Com três blocos de profundidade Agora eu vou colocar Essa grama fake bem aqui Agora que a armadilha já tá pronta Eu já vou cercar esse lado Pro Geleia Só tem como passar por ela Ai, esse Geleia Ele não para de correr Agora tá subindo Pra essa parte aqui de neve O que que ele viu ali? O foguinho? Cadê o Geleia? Pra onde que ele foi? Ai, ele caiu na minha armadilha Cadres Pega ele Geleia, você vem com a gente Aqui, eu trouxe o que você pediu Agora me dá o seu coração Ai, ele me jogou Agora é só eu pegar esse coração E quando eu conseguir o coração dele Eu ganhei esse olho aqui Que eu não sei o que que faz Deixa eu testar o que que isso daqui faz Nesse cavalo Ele tá subindo Eu consigo tá controlando ele Nossa, isso daqui vai ser muito bom Pra eu conseguir acabar com o Cadres Reverso Eu vou pegar e levar ele lá pra cima Ai, quando ele estiver bem alto Eu vou soltar ele Vai subindo, vai subindo, vai subindo Ai, acho que essa altura já tá bom Agora eu vou tirar o olho da mão E ele vai cair Ah, se prepara Ele não morreu Ah, isso daqui ainda é muito fraco Eu já tô na metade da TNT Logo, logo eu vou explodir o seu computador E nunca mais vai ter vídeo do Cadres Ai não, eu preciso conseguir os próximos corações rápido E agora o próximo coração que eu vou pegar Vai ser o Reverso da Emily Vick Quem será que é esse YouTuber Reverso? Eu tô muito curioso Pra conseguir o dela Eu vim aqui onde ela mora Que é bem no meio do Nether Ah, mas pera Ela tá construindo uma casa Mas eu vou chegar aqui E roubar o coração dela na... Ih, coretoda Essa daqui nem toma dano Ah, pera Ela falou Pra conseguir o meu coração Você tem que me ajudar A fazer uma casa muito bonita Usando esses blocos lindos Esse bloco aqui é muito feio Ai, mas como eu não tenho opção, né Eu vou ter que ajudar ela Deixa eu puxar aqui as paredes então Agora começar a fazer o telhado Agora eu só preciso tá trocando esses chãos aqui Por esse bloco aqui que ela gosta Ah, ela falou que ainda não tá bonito A gente tem que melhorar isso Mas não vai dar pra deixar essa casa bonita Esses blocos aqui são horríveis Faz uma decoração aqui dentro Que eu te dou o meu coração Ah, então tá Eu vou começar a colocar esses tapetes que eu tenho Agora eu vou quebrar aqui Pra tá colocando umas janelas Vou colocar um baú Uma fornalha Uma cama também pra ela deitar Ai, ela me bateu Ela quebrou a cama Ah, ela não gosta da cor rosa Desculpa Mas agora deixa eu só colocar essa vela E pronto Acho que já tá bom Tá tudo decorado Olha, eu acho que ela gostou Ela tá pulando E olha Ela trocou o coração E olha Quando eu ganhei o coração dela Eu também ganhei essa super armadura Com isso daqui eu vou ficar mais protegido Quando eu batalhar contra o Cadres Reverso Mas agora o próximo que eu vou conseguir É o Reverso do Jazz Ghost E pra conseguir o coração dele A gente precisa ajudar ele A matar todos os porcos do mundo Ah, isso daqui nem é tão difícil Só tem um pouquinho porco aqui Cadres É do mundo todo Não só daqui Pera, quê? Ali tem mais uns porcos Vamos lá acabar com eles Não vai sobreviver porco nenhum Toma porco Pera, por que o Reverso do Jazz Não gosta assim de porco? É porque o Jazz de verdade Tem um porco de estimação Ah, então vamos ajudar ele logo Só falta mais esses porcos aqui Esse daqui é o último Toma Aí, acabei com ele Agora eu acho que ele vai dropar o coração Por que ele pegou uma espada na mão? Ele tá te batendo o foguinho Eu acho que ele tá pensando que você é um porco Por que você não toma banho? Uf, eu acho que eu consegui me esconder E olha, eu acho que agora ele vai dropar o coração Boa, deixa eu vir aqui pegar ele Ah, peraí Quando eu ganhei o coração Veio essa frutinha pra mim Pra que que eu vou querer uma frutinha? Deixa eu comer ela Ah, quando eu comi Eu ganhei esses dois poderes ali embaixo Deixa eu testar esse poder Pra ver o que que funciona Ah, que isso? Nossa, explodiu tudo Cadres, que sorte que eu renasço Mas testou outro poder aí Tá, cliquei três e Tá saindo umas partículas em volta de mim O que que isso daqui vai fazer, hein? Fica perto, foguinho Ah, não faz essa explosãozinha É, isso não vai ser o suficiente Pra derrotar o caso de reverso Vamos pegar os próximos corações Então, o próximo coração de reverso Que eu vou pegar Vai ser o do Eld Pra conseguir o dele Eu já sei até o que ele vai pedir Eld reverso Você quer um milhão de diamantes, né? O Eld gosta muito disso Ah, não Eu quero um milhão de terras Esqueci que ele é o reverso do Eld mesmo Vamos pegar aqui um milhão de terras Pra dar pra ele Pelo menos terra é bem mais fácil Ai, mas quebrar assim na mão Vai demorar um ano, né? Dropou um mapa de madeira Agora só vai demorar quase um ano Agora eu vim aqui no Nether Pra pegar três baldes de lava Porque é o último item que eu preciso Pra fazer a TNT Ela vai ficar muito forte Quando eu craftar ela E o computador do Cadres Vai se explodir Ah, a gente já tá quebrando Há um tempão Só que isso daqui vai demorar muito Calma, Cadres Eu acho que tem uma pá super boa Na minha casa Vamos lá Deixa eu ver onde eu deixei ela Nesse baú não Nesse aqui também não Talvez vai estar lá no segundo andar Ó, aqui tem um baú Tem uma pá aqui mesmo E é uma pá toda diferente Eu fiz essa pá com uma escama de dragão Ela é muito boa Ah, ela nem deve ser tudo isso Que isso? Que isso? Ela quebra muito rápido Assim vai ser rapidinho Pra gente conseguir esse um milhão É só quebrar mais esses blocos Que boa, já conseguimos um milhão de terras Agora toma aqui É o de reverso E pode ficar com todos esses baús aqui também Porque tá tudo cheio de terra Mas o que ele faz com tanta terra? Ele comeu a terra? Eu não acredito nisso Esse reverso aqui é louco Mas olha Ele vai dropar o coração E olha Eu acabei ganhando dois itens Uma espada de madeira Que é uma porcaria Eu não vou nem usar E esse outro item aqui O que será que ele faz? Ele é o item de roubar Como assim roubar? Só de bater em você Eu consegui um pack de diamante Devolve Você me roubou, seu ladrão Peraí Então sempre que eu te bater Eu roubo o seu item? A lava que você tava na mão Veio pra mim É, mas isso não vai te ajudar em nada Contra o caso de reverso Por isso Eu já vou conseguir o próximo coração Que é o do Dream Com certeza o coração do reverso dele Vai ter um poder muito forte Forte mesmo Vai ser o do Smile e o do Bad É só esperar ele matar o dragão E como o Dream é muito bom Ele vai conseguir rápido O que ele tá fazendo? Ele morreu Cadres Ele é o reverso do Dream Então ele é muito noob Por isso a gente vai ter que derrotar ele Pra ganhar o coração Vem aqui, Under Dragon Toma Eu vou acabar com você Pra conseguir o coração do Dream Olha, o Dream chegou pra ajudar a gente Ele já morreu Ah, Cadres Mas matar esse dragão Vai ser muito demorado Mata o Dream Que é noob logo Ah, boa ideia Vem aqui, Dream Toma E olha Eu já ganhei o coração dele Ai, ai, ai O coração dele me fez ficar pequeno Cadres Cuidado pra não pisar em você, hein Sai de perto de mim Mas agora o próximo que eu vou conseguir É o reverso do Analdinho E pra conseguir o coração do reverso dele A gente vai precisar entrar na sua casa Mas ele não tá aqui dentro não Você tá louco? Não, é que ele não aparece assim do nada A gente precisa ficar acordado a noite Até ele aparecer Ah, isso vai demorar muito Ai Ele apareceu Ele tá ali fora Mas como é que a gente vai conseguir o coração dele agora? Eu tenho um plano Ele gosta muito de entrar na casa dos outros Pra dar susto Então eu vou fazer uma armadilha bem aqui na porta E vou colocar uns espinhos de gelo ali embaixo Porque como ele odeia frio Com certeza ele vai tomar muito dano pra isso Mas caso isso não funcione Eu vou colocar esses baldes de neve aqui Ou isso daqui congela qualquer um que tiver dentro Ele com certeza vai tomar muito dano pra isso E olha Eu já tô vendo Ele tá vindo aqui pra casa É agora que ele vai cair na armadilha Caiu, bobão E olha Eu tô ouvindo ele tomar dano Logo, logo ele não vai sobreviver E o coração dele vai dropar Olha Deu certo Quebra pra pegar o coração Será que ele vai tá aqui embaixo? Olha Ele tá ali Deixa eu entrar e pegar Ah, que susto, Cadres Quando eu peguei o coração dele Eu virei um monstro E sendo monstro Eu também sou muito forte Mais perto do Cadres Reverso Você ainda é fraco Então você precisa do coração da Matrix E pra conseguir esse coração A gente não vai conseguir derrotar a Matrix Por isso a gente tem que ajudar ela Destruir essa casa do Lopers Assim você dá o seu coração pra gente? Ela tá fazendo sim com a cabeça Eu já vou pegar minha picareta aqui então Pra começar a quebrar tudo Ah, Cadres Você tem certeza? Essa casa aqui é enorme É, você tem razão Mas eu tenho um plano Eu vou subir uma torre aqui em cima E agora eu vou fazer uma ponte Até chegar bem em cima Da casa do Lopers Aí eu começo a colocar uns trilhos aqui Vão levar esse carrinho com TNT Vai explodir toda a casa dele Agora que eu já coloquei tudo É só eu vir e tá ativando Esses trilhos elétricos Que no final eu não posso deixar sem colocar Senão explode tudo aqui Mas agora deixa eu vir aqui E já colocar os carrinhos com TNT Já era a casa do Lopers Ela vai ser explodida Olha, tá explodindo, tá explodindo Essas daí não explodiram tudo Mas calma aí Que eu tenho essas daqui Que são bem mais fortes Elas são até coloridas Eu já vou vir aqui E tá colocando elas Pra explodir tudo Primeiro as laranjas Agora a amarela Elas já tão indo Será que elas vão ser fortes? Ai! Nossa, olha o tamanho da explosão Que foi feita E a Matrix parece que ficou feliz Eu vou ir ali perto dela Pra já pegar o coração Olha, ela já tá com ele na mão E já me dropou E olha, com esse coração Eu já fiquei mais assustador E além disso Eu ainda ganhei essa varinha mágica Que tem o poder E eu vou testar se isso é forte Aqui no foguinho Ai, tá aparecendo um monte de coisa Na minha tela Ai, o que é isso? O que é que tá acontecendo? Eu não posso, tô matando Socorro! Socorro! O que foguinho tá falando? Tem nada ali Pera, eu acho que o poder Dessa varinha É criar ilusões Mas o Kades Reverso Não vai cair em seus besteirinhas Por isso que a gente ainda precisa conseguir o coração Dos reversos do Xinglau E até desse youtuber secreto O do Xinglau agora vai ser o do Smile e o do Bad E pra gente conseguir o coração deles A gente veio até a casa do Xinglau É, porque o Smile e o Bad moram dentro da casa dele A gente só tem que descobrir onde é E pelo visto aqui é a sala Aqui tem um quarto meio estranho Kades, eu não quero entrar aí dentro não Ah, você vai vir comigo sim Vamos ver o que que tem aqui Tem uma escada Parece que aqui embaixo tem um porão foguinho Eles devem tá ali, Kades Vamos lá então A gente tem que pegar eles Eu já tô vendo o níquel do Smile Ah, tá Vamos descer Olha foguinho Eu tô vendo aqui Só que eu não tô vendo nada Mas o Smile tá bem atrás dessa parede Cuidado com as armadilhas, Kades Eu vou quebrar todas elas O Smile não contava que eu tinha uma picareta Aí, quebrei já Agora é só eu passar E aí Ele e o Bad estão aqui Corre, corre, corre Não, não, calma Smile Antes de você acabar com a gente Eu tenho uma proposta pra te fazer Então, eu sei que você não gosta tanto assim do Xinglau, né? E você quer hackear o canal dele Eu te passo a senha do canal dele Se você me der o seu coração Olha, ele tá aceitando foguinho Mas, Kades, você vai entregar a senha do Xinglau assim? É, vou Claro que vou A senha do canal dele é assim, ó Xinglau e Sandega Essa que é a senha, tá bom? Olha, ele tá pulando Ah, e ele até droppou já O coração dele Mas é só metade? Ai, com esse coração aqui eu não consigo fazer nada Preciso conseguir ainda O do Bad Que tá aqui no canto e ele é mais assustador Kades, agora eles não vão querer mais nada Eles vão acabar com a gente Calma, eu tenho um plano Olha, Bad Eu posso te passar a senha de mais canais se você quiser Eu posso passar o do Atos O do Lopers O do Problems Até o do Sandega Como é que você sabe a senha de todos esses canais, Kades? É, depois eu te conto Olha, Bad A senha de todos esses canais É 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Olha, ele gostou Ele gostou Ele quer hackear todo mundo E ele já droppou o coração E agora, com esses dois corações aqui Eu ganho um super poder Que eu consigo mudar a emoção de todo mundo Kades, eu tô me sentindo um pouquinho triste Peraí, deixa eu tentar bater de novo Ah, que legal Eu tô muito feliz Será que essa bigorna é feita de bigorna? Eu vou testar só mais uma vez Ah, minha vida é tão triste Eu não tenho nem camiseta Eu só tenho um short Olha, galera Eu consigo transformar a emoção de todo mundo com isso Agora é só craftar a TNT e... Boa Só falta agora eu fazer um isqueiro pra ativar ela Aí, foi Agora eu só preciso encontrar o Kades e ativar ela do lado dele Mas a gente ainda precisa do último coração Do último reverso Do último youtuber É agora que a gente vai descobrir quem é ele E pra descobrir quem ele é Eu vou clicar na alavanca aí Ele é... O foguinho? Ah não, o meu reverso é a pior pessoa do mundo Calma meu coração, Kades Faço assim, obrigado Eu te odeio, eu te odeio Sai daqui, sai daqui E agora a gente precisa usar o poder do último coração Pra impedir o Kades e Verso de explodir o meu computador Kades, tarde demais Ah, não Poder do último coração, ativar O quê? A TNT não fez nada de explosão A água diminuiu o poder dela E agora que o meu computador tá inteiro Você vai sofrer as consequências Do poder do Smile e do Bad Toma Ai, ai O que que tá aparecendo na minha tela? Ai, tem algo me batendo O que é isso? E agora ele vai ficar assim pra sempre Tomando dano da ilusão E agora eu vou salvar os youtubers Que eu deixei pra trás Deixa o like e se inscreve no canal Se você gostou do vídeo Fui! Ah, socorro! Eu e os meus amigos Ganhamos casas coloridas no Minecraft O problema é que essas casas são muito pequenas Não dá pra fazer nada nela Então hoje a gente vai passar por vários desafios E quem venceu os desafios Melhora a casa até chegar na mansão Eu vou ser o primeiro E a minha casa pequena vai virar uma mansão Não vai não Essa mansão vai ser minha Não se ela for minha Olha só, gente A minha casa é mais bonita Ah, é? Olha só a minha Ela assim é irada Gente, as casas são iguais Só mudam a cor Verdade, né? Nem tinha percebido Então venham aqui ver Tem vários desafios E quem ganhar consegue aumentar a casa Que da hora! E o que a gente tem que fazer? Cada desafio vai fazer a gente explorar E encontrar coisas das nossas cores Quem chegar com as coisas aqui primeiro Ganha e melhora a casa Já puxa essa primeira alavanca Que eu quero aumentar a minha logo É, eu também Beleza, então o primeiro desafio é Pegue um bloco da sua cor Calma, então eu posso pegar tida e pintar lã? Pareceu uma regra Não pode ser lã Precisa ser achado no mundo normal Boa, eu já sei o que eu vou procurar Eu também Tchau! O bloco que eu tô procurando É um que tem o cogumelo gigante Ele fica no bioma de carvalho escuro E ele é bem vermelho Eu podia ter procurado o bloco de redstone Mas aí eu ia ter que minerar Ia ser bem difícil Eu tive uma ideia muito boa Pra conseguir um bloco da cor verde Eu vim pra esse pântano Ver se eu acho algum slime Olha, tem slimes ali Ainda bem que eu dei sorte Eu vim procurar algum bloco azul No bioma de neve Será que dá pra pegar alguma coisa aqui? Verdade, eu posso pegar gelo É, eu vou pegar esse gelo e... Ué, cadê o gelo? Ah não, é verdade Eu tinha que ter toque suave Pra poder pegar Ah, essa não Eles vão achar um bloco antes Com certeza Achei o bioma que eu tinha falado Olha, é o cogumelo grandão Ele tá ali Agora é só quebrar o cogumelo gigante E... Só dropou os cogumelos menores Cadê o bloco grande? Ah não Tinha que ser o toque suave Como que eu vou achar outro bloco agora? Boa, consegui matar uns slimes E pra conseguir o bloco vai ser fácil É só eu chegar aqui e colocar nove bolas de slime E... pronto O bloco da cor verde Eu não sei se eles conseguiram também Mas eu vou tentar entregar o mais rápido possível E aí gente Vocês conseguiram algum bloco? Eu pensei que eu tinha conseguido Esqueci que tava sem toque suave Comigo também foi assim Eu tinha esquecido Pra pegar o bloco de cogumelo vermelho E você Cadres, conseguiu? Consegui Eu fui no pântano matar slime E aí eu fiz esse bloco de slime Caramba, essa foi uma jogada inteligente Ah, mas e agora? Sua casa vai melhorar? Isso, é só eu colocar o bloco de slime aqui no painel e... Olha só a casa do Cadres como ficou Minha casa? Caramba Ela ficou muito maior agora Bora logo pro próximo desafio Que eu também quero deixar minha casa assim Tá bom É só vir aqui E o próximo desafio é... Coloque uma flor colorida no vaso Flor no vaso? Onde? Aqui Tem uns vasos com as cores da gente Então é só eu colocar uma flor verde que eu ganho O problema é achar uma flor verde Eu vou procurar a minha vermelha Tchau Acho que tem uma flor azul no pântano Cadres, onde que tu tinha ido? Ali, Naru O pântano fica ali, bem pertinho Boa, valeu Eu enganei ele Na verdade o pântano fica pro outro lado Ele vai demorar um tempão procurando Ai, mas agora que flor que é verde? Pera, tem cacto Dá pra colocar ele no vaso Eu só tenho que encontrar um deserto Porque lá tem muito cacto Nem preciso andar muito longe Tem essa planta vermelha em muito lugar É muito fácil achar Já achei uma ali Pronto Agora eu só preciso ir e colocar de volta no vaso de planta Ufa, demorou um pouco, mas eu cheguei no deserto E agora é só pegar o cacto Agora é só colocar no vaso Mas eu acho que o Atos já deve estar colocando a vermelha Muito fácil de achar Ai, cadê esse pântano que o Cadres falou? Eu tô procurando faz mal tempo e nada Ai, quer saber? Dessa vez eu desisto Vou tentar ganhar na próxima Droga, eu sabia que você ia conseguir colocar as flores antes Vermelho é muito fácil Pois é, parece que eu dei sorte nesse desafio Parece mesmo Eu só ia achar alguma coisa no deserto Eu só achei cacto Só dava pra ser esse mesmo Mas Cadres, cadê o Naru? É que ele perguntou onde ficava o pântano Aí eu falei que ficava de um lado que nem era de verdade Ele deve estar procurando até agora Ele vai chegar cansado com certeza Oi, gente Conseguiu a flor azul, Naru? Ai, consegui não O Cadres falou que era perto, mas eu andei, andei e nada Vamos logo pro próximo desafio Vamos, só deixa eu descansar só mais de 5 minutinhos Eu ganhei esse desafio, então só vou colocar o bloco vermelho aqui e... Nossa, minha casa tá muito maior e mais bonita agora Tá igual a minha, ô seu bobão? Mas ela é vermelha e é bem mais bonita Ai, vocês aí brigando com a casa maior e eu ainda tô com a casa pequena Fica tranquilo que vai ter o próximo desafio E aí você vai lá e perde de novo Ora, seu! Tá, vai, vamos pro próximo desafio Parkour da bandeira? O que que é isso? Nesse desafio a gente precisa fazer o parkour Chegar do outro lado, pegar a bandeira e voltar com ela na mão Até que enfim, um que eu sou bom, vou ganhar essa e ter minha casa melhorada Eu também sou bom em parkour Vai, Cadres, começa aí! Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e valendo! Vou começar pulando esse bloco aqui E... Ah, não, errei De novo! E foi! Só errei porque tava muito longe Eu acerto de primeira, tá vendo? Você que é ruim Ah, é? Então se liga só no que eu vou fazer Pulei esse e já vou no outro direto Ah, eu errei de novo? Tá querendo seu bonzão, mas tá caindo igual jacabadura do pé Observe e aprenda atos Foi aqui e... foi! Essa melhoria da casa vai ser minha Eu até gosto de parkour, mas esse daqui tá realmente difícil Eu não consigo nem pular o primeiro bloco Nossa, Cadres, você é ruim no parkour Pois é, achei que você era melhor Deixa eu falar e esse de hoje tá bem difícil Aham, sei E engana outro que eu gosto, Cadres Fica conversando aí que eu vou terminar e pegar a bandeira Cheguei! Oi, bandeirinha! Pronto, já posso voltar! Ah, não! O Naru pegou a bandeira E agora eu tenho que pegar a minha E ir mais rápido que ele Eu vou ter que arriscar, não tem jeito Pula! Passei! Passei também! Consegui! Cheguei no final! Agora é só pegar a bandeira Pronto, e voltar pro começo passando por onde eu fui O Naru só ganha se ele fizer alguma coisa diferente agora Ah, o Atos tá quase conseguindo Eu vou ter que fazer alguma coisa diferente Já sei! Atos, observe e aprenda Quê? Naru? O que você tá fazendo? Eu tenho uma ideia perfeita pra passar Naru, não pode fazer isso Ganhei! Uhul! É isso aí! Ah, não! Ele trapaceou e ganhou Se não tá nas regras, então não trapaceiei, seu bobão Tá bom, chega de briga Finalmente! Agora é minha vez de colocar o ponto Agora sim minha casa tá grande que nem a deles dois É, mas agora eu vou ficar com a mansão Não, eu que vou Vai logo, Cadres! Puxa a alavanca pra gente descobrir qual pro desafio Beleza, vamos ver aqui e... Quê? Peguei cristal elemental no bioma? Cadres, explica melhor isso aí Nesse desafio vai ter um cristal elemental em cada bioma da nossa cor A gente precisa tá encontrando ele Então, no meu caso, será que a água e o cristal deve tá em algum oceano? E o meu deve ser fogo E fogo tem a ver com nether Eu vou achar o meu cristal antes de vocês Eu não vou dar dica nenhuma não, tchau Eu também não vou ficar pra trás não, tchau Então eu preciso ir pro nether Mas como que eu vou fazer isso? A minha cor é verde Então o elemental da minha cor deve ser a natureza Certeza que o meu cristal deve tá por aqui, em algum lugar O chato é que por ser da natureza tem muito mato e muita árvore Não dá pra ver nada Se a minha cor é azul, então o elemento da cor azul é a água O meu cristal vai tá por aqui, certeza? Eu tive uma ideia de fazer o portal só usando lava e água Nem precisa de picareta de diamante pra pegar obsidian Pronto, o portal tá pronto E agora é só ir pro nether Nossa, isso foi fácil O cristal deve tá lá em algum lugar Ai, tem que ter alguma coisa por aqui É isso, tem um templo da selva O cristal deve tá ali dentro, em algum lugar Mas esse templo parece que tá cheio de armadilha Eu tenho que tomar cuidado Vai que eu acabo morrendo Caramba, tô andando de barco há muito tempo e nada até agora Só tem peixe e areia Calma, aquilo ali é um templo do oceano O cristal com certeza vai tá ali Eu vou nadar o mais rápido que der e pregar ele logo Vamos ver, cadê esse cristal de fogo? Ué, o cristal tá aqui? Isso foi muito fácil Fiz o portal do lado do cristal Isso foi muita sorte O cristal deve tá aqui em algum lugar Tá aqui, o cristal da natureza Pronto, agora que eu peguei Eu tenho que levar ele de volta pra casa Tá um pouco longe, mas eu acho que dá tempo ainda de ganhar Ai, cadê, cadê? Esse cristal tem que tá aqui Boa, tá aqui! Eu tenho que levar o cristal pra casa Cheguei, cheguei Parece que ninguém chegou ainda Eu vou ser o primeiro Consegui Ganhei o desafio do cristal de cor Eu tô chegando e... Ah não, o ato chegou antes Droga, como você conseguiu chegar tão rápido? Eu sou o melhor do mundo Só isso mesmo Aham, sei Você deve ter usado o cristal pronto Isso sim Que cristal pronto que nada Eu peguei o portal e fui pro Nether Quando eu cheguei lá, o cristal tava na minha frente Nossa, que sortudo Eu tive que andar bem longe pra achar o cristal da selva Se você foi longe, cadê o Naru? Ah não, vocês já chegaram Então não adiantou nada andar aquilo tudo de barco É, então parece que o ato zenceu Haha, eu tive um pouco de sorte Mas o importante é que eu venci Como que a casa dele vai ficar agora? Vai, Atos Coloca a lã ali logo Ou a gente tá curioso Tá, calma aí Pronto Agora vamos ver como que a casa vai ficar Caraca, a casa do Atos tá muito maior agora Nossa Tá parecendo quase uma mansão A minha casa tá mais bonita que a casa de vocês Tá nada Cadre, se bem que a casa dele tá bem bonita mesmo É, eu sei Vai, Naru Puxa a alavanca aí Pegue um líquido da sua cor Líquido? Tipo água e lava? Parece que sim, mas não tem nenhum líquido verde O meu eu já sei qual é Então tchau Ah, o meu também Boa sorte, Cadres Droga, parece que os desafios só servem pra me atrapalhar Nem tem líquido verde no Minecraft Esse eu achei muito fácil É só vir aqui e pegar água Será que tá faltando mais nada? Sei lá, se for só isso Eu vou só levar pra lava e minha casa vai ficar melhor De líquido vermelho só tem a lava Então eu vou tentar achar numa caverna Cadê lava? Tem que ter alguma aqui Boa Achei O Naru deve ter pego água Pra ele é muito mais fácil Ó Cadres Tem certeza que era só colocar água no balde? Tô achando isso muito fácil Pra você foi fácil, né? E pra mim? Que tinha que achar um líquido verde Eu só sei que achei a água e coloquei ela aqui Pronto Agora só falta o ato soltar com a lava Por mim essa nem valeu Eu só não tô reclamando porque eu ganhei desse Ufa, consegui chegar com a lava pelo menos Mas ué, eu fui o último Cadres, como que você conseguiu terminar? Ele não conseguiu nem fazer Ficou aqui mesmo esperando Ratos, nem tem líquido verde no Minecraft Eu ia colocar o quê? Tinha slime, né? Mas não dá pra colocar no balde É verdade Quer saber? Vai logo, Naru Coloca o seu ponto ali Eu ainda vou ganhar de vocês nos próximos E vou ficar com a mansão Eu achei esse meio injusto também E o meu foi muito fácil Então dá o seu ponto pra mim ou pro Cadres Eu não Eu quero a minha casa melhorada Cadê? Cadê minha casa? Nossa, essa cor ficou muito bonita com a casa Nossa, olha só Essa casa tá mais bonita que a do Atos A minha ainda tá mais bonita Nem vem Fiquem tranquilos que agora a minha casa que vai ficar maior Com esse próximo desafio E ainda vai ficar muito mais bonita que a de vocês A minha que vai Só eu ganhar mais um desafio E a mansão é minha Ai, é verdade O Atos e o Naru só precisam ganhar mais um desafio Eu não posso perder de jeito nenhum Eu vou puxar logo essa alavanca aqui E começar outro desafio E... foi Encontre o minério da sua cor Agora vai todo mundo ter que minerar E eu já sei o minério que eu preciso achar Eu também E já vou logo que essa mansão vai ser minha Vai nada, vai ser minha E eu já sei qual minério eu vou pegar E pra isso nem de picareta eu vou precisar Vai ser fácil O meu minério tem que ser vermelho Então eu preciso achar redstone Eu tenho que ir bem fundo na caverna pra achar redstone E... Naru, o que você tá fazendo aqui? Atos, o que você tá fazendo aqui? Eu cheguei nessa caverna primeiro Sai daqui Não, Naru Deixa eu ficar com essa caverna também A gente nem vai pegar minérios iguais Sai fora! Eu achei essa caverna antes de você Naru! Eu preciso pegar um minério verde E eu sei que de verde tem a esmeralda Então eu vim aqui na vila E vou fazer uma troca com o villager Pra trocar com o villager Eu vou pegar um material mais fácil de trocar A madeira E agora eu chego nesse villager que é flecheiro Que olha, tem trocas de 32 gravetos por uma esmeralda É só eu usar essa madeira pra fazer um graveto Agora é só fazer a troca com ele e pronto Consegui a esmeralda E eu nem precisei minerar Atos, sai daqui você! Deixa eu minerar Tá, mas só se você sair depois de mim da caverna Hum, tá bom Agora vamos minerar logo Cadê o lápis azul? Eu achei boa! O Atos me fez perder tempo e já tô atrasado Eu acho que eu vou achar redstone Aqui, achei! Tchau, Atos, fica aí pra trás! Eu vou chegar primeiro! Vai logo que eu também tô indo! Ai, ai, essa foi fácil, fácil! Só colocar a esmeralda aqui e pronto! E nossa, cadê o Atos e o Naru? Eu não sabia que eles iam demorar tanto! Sai da minha frente, Naru! Eu vou ser o primeiro! Ih, ah, deixa! Deixa o quê? Olha ali quem já chegou! Ai, como ele conseguiu! Sei lá, vamos perguntar pra ele! Vocês demoraram, viu? E como você pegou a esmeralda rápida assim? Usou minério pronto, com certeza! Ah, vocês estão aí com inveja só porque eu ganhei essa! Eu não, minha casa tá ali mais bonita que a sua! A minha também bem melhor! Ah é? Então calma aí que eu vou melhorar a minha casa agora! Nossa, olha só como minha casa ficou! A minha tá ainda mais bonita! Vamos perguntar pra eles! Gente, qual é a casa mais bonita até agora? Digitem aí nos comentários! Eu acho que a minha já é mais bonita! Mas agora a gente tá no último desafio! Se eu vencer, a mansão vai ser minha! Não, se eu vencer antes! Vai, Cadres! Puxa a alavanca do próximo! Beleza, e o último desafio é... Faça uma poção da sua cor! Poção? É! As poções tem cores diferentes! Eu acho que a minha azul é a de visão noturna! A minha é a de super pulo! E a sua atos? A minha? Deixa eu ver! Eu acho que é a de cura! É essa mesmo! Então tchau pra vocês que eu já sei o ingrediente pra fazer a minha poção! Eu também fui! Pra conseguir a poção verde de super pulo, eu só preciso de um pé de coelho! E coelho eu sei que tem por algum lugar aqui no deserto! Eu só preciso achar um! Ah, olha, ali tem um coelho! Vem cá, coelho, me dá seu pé! Desculpa, coelhinho, mas eu precisava disso! Agora eu só preciso colocar nas poções pra conseguir a poção verde! Pra conseguir a poção vermelha de cura, eu preciso de melancia dourada! E eu já tenho ouro, mas ainda preciso achar melancia aqui na selva! Só falta isso pra fazer a poção! Eu não acredito! Achei! Achei a melancia! Eu achei que ia demorar muito, mas tava aqui na minha frente! Só colocar o ouro aqui em volta da melancia e pronto! Consegui! E eu vou conseguir fazer a poção antes de todo mundo! Pra minha poção azul, eu preciso de cenoura dourada! Eu já tô com ouro comigo, então só falta achar a cenoura em alguma plantação aqui dessa vila! Ei, villager, você tem alguma plantação por aqui? É, parece que ele não vai me responder! Só se tiver mais por aqui... Achei! Achei! E tem cenoura boa! Agora só preciso pegar a cenoura, colocar ela na bancada e colocar a ouro em volta! Pronto! Conseguiu o que precisava? Só falta fazer a poção! Vai, vai! Eu preciso colocar o pé aqui logo! Boa, tá começando a fazer! Consegui chegar antes de todo mundo! Ah, não! Cadres, você já tá fazendo! Eu consegui achar antes de vocês! Essa mansão vai ser minha, Atos! É, parece que não tem mais o que fazer! Eu consegui a cenoura, mas demorei pra voltar! Ah, não! Eles já tão fazendo a deles! Cadres, Atos, você já tá fazendo? Eu coloquei a minha pra fazer agora! A minha tá quase acabando! Ai, essa não! Coloquei a minha aqui, mas vai demorar muito! Já tô acabando o meu e... Consegui! Tá aqui a poção! Eu venci o desafio! Ah, não! Eu tava tão animado que tava quase conseguindo! Eu também tinha achado cenoura bem fácil! Eu venci! Eu sou muito melhor que vocês! Que ainda foi de virada! Coloca lá, Cadres, pra gente ver como que ela vai ficar! É, atento, curioso! E pronto! Ué, cadê a minha mansão? Você tá pensando no que eu tô pensando? Bonita, sim! Ah, olha! A minha mansão, ela apareceu! E ela é gigante! Ah, é verdade! Sim! A mansão é bem bonita! Ué, por que vocês tão falando assim? Ataca! Vai, Naru! Coloca TNT em tudo! Não, não! Minha mansão novinha, não! Hahaha! Se a gente não pode ter a mansão, você também não pode! Ai, essa não! Minha mansão vai explodir! Haha! A mansão foi todinha pelos ares! Pois é! Cadres, agora nem casa mais tem! Olha o que vocês fizeram com a minha mansão! Eita! Calma, Cadres! Você não precisa se irritar! É, foi só as pozozinhas de nada! Eu não quero saber! Eu vou matar vocês! Corre, Naru! Uh, você em casa tá doido! Hoje a gente vai recriar mobs do Minecraft na vida real! E quem conseguir deixar mais realista, vence! Eu vou vencer, Cadres! Eu tirei 10 rinharc! Mas o que o meu amigo não sabe, é que eu chamei um desenhista profissional pra desenhar pra mim e eu trapacear! Só que ele ainda não chegou! Cadres, se desmuta! Se desmuta! Tá bom, e o primeiro que a gente vai desenhar é a galinha, valendo! Ô, Cadres! Ô, Cadres! Eu posso fazer a galinha vesga? Se você quiser perder, você pode! Mas enquanto, galera, o desenhista profissional ainda não chega, eu vou desenhar sozinho! E olha, pra começar a desenhar a galinha, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pintar o fundo. E agora, eu vou começar a desenhar ela! Primeiro, eu preciso fazer a cabeça da galinha, e ela é meio assim! Agora eu faço o corpo, e eu faço a pata... Tá, isso daqui tá ficando horrível, meu Deus do céu! Não, não, tira isso daqui, tira isso! E eu preciso fazer um pouco mais caprichado! Deixa eu fazer a cara, então? E agora, eu vou fazer o olho da galinha! Eu vou pegar aqui o preto, e agora eu vou tá fazendo o olho, e vou tá fazendo o bico dela, assim! Galera, mas isso daqui é difícil! É mais difícil do que eu imaginava! Ah, eu não posso parar, eu não posso parar! Eu vou tentar fazer o corpo dela agora! Essa daqui vai ser a asa da galinha! Vou puxar aqui pra direita, e vou fazer a outra asa dela aqui! E agora eu preciso fazer a pata... Meu Deus do céu, mas isso daqui tá ficando horrível! Tá parecendo mais o Yeti! E eu vou usar esse pincel aqui pra fazer a pena da galinha! Desse jeito assim! E agora é só fazer aquela parte central do pena da galinha! E agora é só vir aqui e começar a fazer os detalhes da pena! E tcharam! A pena ficou perfeita! Agora é só fazer aqui as patas da galinha, e aqui tá os dedinhos dela! Por isso aqui o Cadres não esperava, eu sou muito bom desenhando! Ah, isso daqui é muito difícil! Olha só, agora eu preciso fazer a parte do pé dela, e a parte do pé é amarela! Eu vou puxar assim, ó, pra fazer a parte da pata da galinha! Ai meu Deus, tá parecendo até uma galinha maromba! Pera, eu acho que eu já sei como deixar isso melhor! Eu vou fazer aqui umas penas de galinha, olha só! Vou colocar uns pelos aqui pra representar que é uma galinha! É, eu só vou ter que ficar aqui um ano até preencher tudo isso daqui! Ai, peraí! Enquanto eu tava fazendo isso, eu lembrei de uma coisa que toda galinha tem! Que é uma parte aqui em cima da cabeça, que é assim, olha! É tipo um triângulo! Olha só, fica já um pouco mais parecido! E outra coisa que galinha tem também, é uma parte aqui embaixo em amarelo! Desse jeito! Eu voltei aqui no Minecraft pra ver, e pelo visto eu inverti! A parte do bico é amarela e a parte de baixo é vermelha! Deixa eu trocar isso daqui, então! Aê, agora sim! Olha só como já tá bem mais parecido com uma galinha na vida real! Na verdade não tá não, galera! Isso daqui é difícil, eu não sei desenhar! Eu tirei três da prova de artes! Então eu só vim agora aqui e começar a aumentar o tamanho da galinha! Eu venho aqui, coloco a pena desse lado, e eu vou começar a fazer várias penas menores! Tipo assim, ó! E aí eu voltei a minha galinha! E eu vou vim aqui e vou fazer a asa dele! E olha só! E agora aqui, é só fazer a cabeça da galinha! Ah, mas eu duvido que o do Elde tá melhor que o meu! Eu acho que o dele tá uma porcaria também! Então quer saber? Eu vou falar pra ele que acabou o tempo! Elde, pode parar de desenhar! Acabou o tempo e eu já vou ver o seu desenho! Olha só, Cadris! Isso aqui é meu desenho da galinha! Ele tá bem realista! Só não tá tão realista assim, porque não deu tanto tempo! Meu Deus, como é que isso não tá realista, galera? Quando ele ver o meu, ele vai rir! Cadris, agora eu quero ver o seu! Não, não precisa! Não precisa! É sério? O que você tá rindo? É a minha galinha! Calma, isso não parece uma galinha de verdade! Mas tudo na vida real! Ah, para de rir da minha galinha! Eu ganhei, com certeza! Sua galinha tá muito feia! Ah, mas você vai ver nas próximas! Eu vou ganhar elas! E você não vai rir de mim! Mas agora o próximo é o Elde, é o do lobo! Eu sei desenhar o lobo muito bem! Ah, é? Então valendo! Galera, eu tô com medo! Eu não sei desenhar nada bem! Que aquele desenhista não chega! Ah, mas eu tenho um plano para conseguir vencer nessa! E o jeito que eu vou fazer não vai ser desenhar! Porque eu não sei desenhar nada! Na verdade, o que eu vou fazer vai ser trapacear! Achando uma imagem pronta da internet! Eu pesquisei em cima ali, lobo, e apareceu um monte desses lobinhos! Que eu posso tá colocando e fingindo que fui eu que fiz! E nossa, tem uma imagem melhor que a outra! Olha só isso! Não, mas a que eu vou usar vai ser essa! Eu vou até vir aqui já e salvar essa imagem! E agora eu vou colar aqui dentro do Minecraft! Ai, mas ela ficou no tamanho errado! Eu preciso deixar ela do tamanho certo! Assim! Agora é só eu vir aqui e tá tirando o lobo do fundo! Desse jeito aqui! Perfeito! Olha só que lobo mais realista esse daqui! Até o olho dele brilha! E pra fazer o lobinho, eu vou usar a caneta! Então eu vou vir aqui e vou fazer meio que o focinho dele! Perfeito! É só eu vir assim, começar a puxar e fazer a cabeça do lobo! Junto com a orelhinha dele! E essa outra parte da cabeça, vocês já vão entender! Pode parecer tá estranho, mas isso aqui vai ficar legal! E agora tá mais ou menos pronto a cabeça do lobo! É só eu vir aqui e começar a fazer os detalhes! Então eu venho e faço aqui ó, o olhinho e a boquinha do lobo! Pra deixar esse meu lobo melhor, eu vou fazer aqui os pelos dele! Olha só! Eu venho aqui e começo a fazer um pouco de pelo! E aí meu lobinho vai ficar um pouco melhor! E tá perfeito! Os pelos tão muito bonitos! Só que o problema galera, é que o Elde ainda tem mais 5 minutos pra construir! E eu não quero ficar aqui sem fazer nada! Então eu vou trollar ele! Eu peguei essa tinta aqui rosa! E agora eu vou tá vindo aqui do lado do Elde! E vou tá pintando o robo dele de rosa pra ficar muito feio! Pois então deixa eu vir aqui sem fazer muito barulho! E o Elde tá pintando, olha só! Ele tá paradinho aqui pintando! O bom é que eu posso até ficar aqui na frente dele! Ele nem me vê! Ô bobão! Bobão! Olha, ele nem me escuta! É perfeito galera, é perfeito! Deixa eu vir aqui então e agora tá pintando! E olha só! Ficou muito lindo! Pera, o que aconteceu? A pelagem do meu lobo ficou rosa! Galera, o Elde só tem mais 20 segundos pra tentar arrumar o desenho dele! E não dá tempo, ele não vai conseguir! Então nesse tempo eu vou mandar mensagem pro desenhista falando pra ele vir logo! Ele tá demorando muito! Ai, ai, não, 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 eu vou perder! Pera, porque o Cadres tá virado pra parede esse bobão! Não, eu já sei o que fazer! Eu vou vir aqui no lobinho dele e vou pegar o quadro do Cadres! É só quebrar aqui! E eu vim, eu vim lá! Diz que ele não veja! Eu venho aqui, pego o meu desenho que tá rosa, coloco no dele e troco pelo meu! E, perfeito! Aí, olha, eu escrevi aqui desenhista, vem logo! Eu não sei desenhar, agora eu vou mandar pra ele, pra ele chegar! Olha, ele disse que daqui dois minutos ele chega, perfeito! Mas agora deixa eu falar pro Elde que acabou o tempo! Olha, ele tá aqui ainda! Ô, Elde, acabou o tempo! Você terminou de tudo o seu desenho, é? Ah, eu terminei! O meu tá muito lindo! É, terminou? Deixa eu ver o seu então! Não, 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 o meu não! Vamos primeiro ver o seu! Ver o meu? Tá bom, vamos ver! O meu ficou muito realista! Nossa, o Elde vai ficar impressionado com o meu desenho! Peraí, esse daqui não é o meu desenho! O que aconteceu com o meu desenho, galera? Ele tá rosa! Nossa, Cadres! Peraí, lobo não é rosa! Você falou que tem um lobo realista! Por que esse lobo tá do meu lado? O meu não era esse! Galera, o meu era aquele lobo que eu baixei na internet! Vocês viram! Cadres, desmuta! E vem ver o meu! Ai, tá bom, tá bom! Deixa eu ver os seus! Deve tá muito pior do que o meu, mesmo estando rosa! Olha só, Cadres, como o meu tá muito realista! Esse era o meu! Que... Você roubou o meu desenho, Elde! Você roubou! Não, claro que eu não roubei! Ai, que raiva! Que trapaceiro! Você roubou sim! Você perdeu o ponto! Não, 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 não! Você não tem prova! Você não sabe! Tá até do meu lado aqui! Eu sou um desenhista muito bom! Ah, galera! Ele trocou os desenhos! Que raiva dele! Mas olha, Cadres, eu não vim aqui! Vou colocar meu pontinho de novo! Eu tô quase ganhando todas! Eu sou muito bom! Galera, ele vai ver só quando o desenhista profissional chegar! Mas agora, Elde, o próximo é o zumbi! E nele eu vou vencer! Valendo! Galera, como o desenhista profissional já tá chegando, eu vou pegar e desenhar aqui pra ajudar ele! Eu vou primeiro fazer aqui a cara do zumbi, que ele é todo verde, né? Então eu tenho que pintar isso daqui tudo de verde! E o olho dele eu vou tá fazendo vermelho! Bem do mal mesmo, olha! Agora eu vou fazer a boca do zumbi, vai ser assim! Olha só que zumbi realista! Ah, Cadres, que coisa feia é essa? É o meu desenho de zumbi! Você gostou? Tá muito realista, né? Não, tá muito feio! Vou apagar isso aqui tudo! Não, não, não! Para! Meu Deus, ele se apagou ele inteiro! Ah, Cadres, eu vou começar a pintar o desenho aqui pelo cabelo! Ah, como é que você tá fazendo isso daí? Parece que você tá pintando certinho! Ah, é uma técnica nova que eu descobri aqui pra utilizar! Técnica? Ah, não, esses pintores, eles sabem coisas que eu não fazia nem ideia! Olha só, o cabelo tá ficando certinho! Agora eu vou fazer o olho de um zumbi muito realista! É só você vir aqui e começar a pintar o olho dele! Hum, meu Deus, ele consegue pintar tudo igualzinho o zumbi mesmo! Olha a cor, o cabelo! Se fosse eu, ia ficar ficando horrível! Cadres, agora eu vou usar a maior técnica de todas! Eu vou usar um negócio aqui no Minecraft que faz o desenho aparecer! Eu tô vendo que você pegou e recortou tudo ali em volta, num formato até de uma pessoa! Vou ao comando e assim que eu ativar já vai aparecer o desenho completo! Ah, para, isso nem funciona! Como assim? Apareceu um zumbi de verdade? Você nem fez nada! Agora pra isso aqui não ficar tão feio, eu vou ativar um comando pra aparecer o cenário completo! Como assim cenário? Meu Deus do céu! Como é que você faz tudo isso daí sem desenhar nada? Ah, são truques, né? São anos de experiência! Nossa, eu tenho que descobrir como é que você faz isso! Ai, mas agora o tempo tá acabando! É melhor você entrar no espectador, senão o Eldy vai te descobrir! Beleza! Ai, perfeito, perfeito! Agora eu posso falar pro Eldy que acabou o tempo! Eldy, para de desenhar! Acabou o tempo e eu já vou ver o seu! Olha só como o meu zumbi ficou lindo! Ele tá muito bonito! O seu deve tá uma porcaria perto do meu! Nossa, que coisa mais feia! Olha só, esse zumbi aí, ele é banguela! Ah, claro que é pra ser feio! Você já viu um zumbi bonito? Não, o meu ele é um zumbi feio, só que pelo menos o meu ele é realista! Até o zumbi do Minecraft tá mais realista que esse! Vem ver aqui o meu! Ai, pode ser mentiroso! Porque o meu sim tá bom, ó, vem ver! Peraí, como que você fez isso? Eu desenhei sozinho, eu não precisei da ajuda de ninguém! Nossa, parece um desenho de profissional! É sério que você fez isso, cara? Sim, é que eu aprendi num curso a desenhar, sabe? Aí eu fiz esse desenho aqui! E ó, já vou colocar aqui o meu pontinho e agora tá 2x1! Eu vou ganhar todas as outras! Não, é claro que não vai, eu que vou ganhar! Mas agora o próximo é o de, é o do villager! Ah, o villager vai ser muito fácil! Vai ser fácil pra mim, isso sim, valendo! Ah, você viu? A gente conseguiu vencer aquela, mas a gente precisa vencer essa outra! Vamos pintar de novo? Beleza, agora eu vou começar a pintar já a cara dele! Tá bom, então eu vou te ajudar aqui a pintar de rosa, porque um villager realista tem que ter rosa! Não, o que você tá fazendo, Cadris? Ué, tem que ser rosa! Villager tem que ser rosa! Agora eu vou fazer um cenário aqui pra ficar bonitinho! Olha só, eu vou fazer um cenário laranja! Não, Cadris, tá ficando horrível, você tá acabando com o meu desenho! Não, tá ficando lindo, olha só! Não, Cadris, tá ficando horrível! Deixa eu desenhar sozinho e vai fazer outra coisa! Ai, tá bom, então enquanto ele tá desenhando lá, eu vou fazer algo que eu sei fazer muito bem! Que é trollar os outros! Eu vou trollar o Eld! Pra fazer o villager, eu vou usar uma foto! Vou pegar essa foto aqui do The Rock, um ator lá de Hollywood! E eu vou usar ele como se ele fosse um villager! A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar aqui o nariz dele! E agora eu vou vir aqui e vou puxar o narigão do villager! Ah, é, perfeito! E a primeira coisa, galera, que eu vou fazer no desenho do Eld vai ser vir aqui nele e tá apagando o desenho inteiro! Agora é só vir aqui e dar uma ajeitada no nariz! Cadê meu desenho? Cadê meu desenho? Ele sumiu do nada! Só que, galera, eu ainda tive outra ideia de trollagem pra fazer com o desenho do Eld! Além de ter apagado ele inteiro, agora eu vou jogar água nele! Pera, o que aconteceu com o meu desenho? Ele tá molhado! Ai, não, meu desenho tá com água! Tava ficando bom! Ei, desenhista, você terminou? Terminei sim, Cadres! Tá, entra no spec rapidinho que eu vou lá falar pro Eld! Que acabou o tempo! Aí, perfeito! Eu vou falar pra ele! Eld, acabou o tempo! Para de desenhar! Ah, não, não, não! O meu não tá pronto ainda! Claro que tá! Deixa eu ver o seu, deixa eu ver o seu! Ah, que isso, Eld? Não era um desenho azul que era pra fazer? Era o villager, não era água! Eu não fiz um desenho azul, Cadres! Ué, mas tá aí? Como assim você não fez? É porque ele tá molhado! A raiva do Eld e ele nem imagina que fui eu que taquei água lá! Ah, tomara que o seu também esteja uma porcaria! Esteja pior que o meu! Tenho certeza que você não sabe desenhar! Vamos ver! Você vai ver o meu! Eu desenhei ele sozinho, de novo! Olha, você viu? Só eu desenhei isso daqui e ficou muito realista! Tem até ali o reflexo do sol, o narigão dele e tudo! O meu tava ficando desse jeito, muito bonito! Não é bonito não, porque o villager é muito feio, né? Ah, o seu tá feio mesmo! Nem um villager parece! Parece mais uma poça d'água! Mas, ó, Eld, essa daqui eu ganhei de novo, porque o meu ficou muito mais parecido com o da vida real! E agora, quem ganha a última, ganha todas! Você tem sorte que meu desenho molhou! Eu não sei, será que caiu uma goteira do céu? Agora o último é o Creeper! E quem fizer ele mais realista, vence! Valendo! Ai, eu tenho certeza que eu vou ganhar! Tá, mas agora eu preciso chamar o desenhista de novo! Eu não vou saber desenhar o Creeper! Eu vou perder! Ah, você já tá aqui? Eu já tô aqui! É pra desenhar um Creeper? Isso! Pode ir ali com a paleta de cores e vai desenhando ele que eu tenho certeza que vai ficar lindo! Tá, Cadris, eu vou começar aqui pintando pela cabeça! Ah, não, 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 não! Cadris, acabou minha tinta verde lima! Eu preciso dela pra continuar pintando! Ah, não, mas tá no início! Se você não tiver ela, já era! A gente vai perder! Cadris, eu vou continuar pintando aqui as partes que não precisam da tinta! Mas dá um jeito de conseguir ela pra mim, urgente! A primeira coisa que eu vou fazer é a cabeça do Creeper! Porque eu não vou fazer o corpo dele inteiro, não! Então eu venho aqui, fazer a cabeça do Creeper e vou começar a fazer alguns pedacinhos só do corpo! Eu falei que eu não ia fazer o corpo inteiro, mas eu acabei fazendo! Então pra deixar o desenho melhor, eu vou vir aqui, faço um olho, outro olho, uma boca, assim! E agora eu vou modificar o meu Creeper assim, ó! Pra ele ficar um pouco assustador! Galera, onde que eu vou conseguir essa tinta agora? Aonde? Peraí... Eu já sei! O Eld! O Eld tem! Olha só, ele já tá pintando! Eu vou roubar a cor verde lima dele! E agora é só fazer um detalhe... O que aconteceu com o meu Creeper? Parece que a tinta sumiu! Eu não consigo mais pintar de verde lima! Aí galera, peguei! Peguei todo o verde lima do desenho do Eld! Agora eu vou levar aqui e jogar pro desenhista! Aí, ele pegou! Joguei o verde lima aí pra você! Ah, agora você tem tinta! Beleza! Agora finalmente eu posso terminar o desenho! Mas ô desenhista, enquanto você tá aí pintando, eu vou ir lá trollar o Eld de novo! Eu gosto de trollar os outros! Então eu vou trollar ele enquanto você desenha! Ah não, só sobrou a cor roxa! Eu não posso deixar cinza! Ah, eu tenho que ficar assim! Isso aqui nem parece um Creeper! O que eu vou trollar o Eld agora vai ser usar esse meu pincel! E eu vou escrever uma mensagem no desenho do Eld! Nossa, olha o desenho do Eld! Eu acho que por eu ter roubado o verde lima dele, o desenho ficou roxo! Mas o que eu vou escrever no desenho do Eld vai ser Eld! Aí agora embaixo eu escrevo feião! O Creeper é verde! Nossa, ele vai ficar muito bravo com isso! Ah, esse jogo ruim tá me chamando de feio! Mas agora, galera, eu vou pegar e vou falar aqui pro desenhista pra ele entrar no espectador de novo! E aí eu falo pro Eld que acabou o tempo, o desenho dele tá muito feio! Ei, desenhista, você já terminou? Já sim, Cadres! Tá, entra aí no espectador rápido! Eu vou falar pro Eld que acabou o tempo, o desenho dele tá muito feio! É, Eld, Eld, acabou o tempo! Acabou o tempo! Para de desenhar, Eld, para! Ai, eu não terminei! Não tô nem aí, Eld, eu vou ver aí o seu desenho já! Você falou ali, você desenhou que você é feio, Eld! Mas todo mundo sabe, mas não achava que você achava também que você era feio! Mas eu fui, eu jogo, Cadres! Por que que ali atrás tem um Creeper roxo, Eld? O Creeper é verde, até o jogo tá falando isso pra você! Eu sei, eu não sou burro! O problema é que ficou assim, eu não sei porquê! Não, ficou assim, você não sabe desenhar, Eld? Era só você pegar a tinta verde! Ah, tá, tá, tá! Você deve tá mais feio que o meu! Ah, é? Então vem ver aqui o meu, então! O meu tá lindo, isso sim! Ah, o seu deve tá amarelo! Amarelo? Olha só como o meu ficou! O meu tá verde, da cor certinha! E ele também tá realista! Ai, que medo! Isso é um Creeper? Aparecendo um grilo! Que grilo? Grilo! É um Creeper, sim! Ele tá igualzinho um Creeper, se fosse na vida real! Mas olha, Eld, eu vou colocar o meu pontinho aqui e eu ganhei! Eu sou muito melhor que você! Ah, isso foi justo! Ficou muito bom mesmo! O que que eu desenhei? Você tá fazendo aqui? Vai embora, vai embora! Ah, Cadris, eu vi que você ganhou o que é bom! E o pagamento pelos desenhos? Entra no espectador! Cadris, peraí! Ele vai te ver! Entra rápido! Entra rápido! Ele é um desenhista profissional! Não, não tem desenhista nenhum! Você tá maluco! Cadris... O que que é isso? Você tava mentindo pra mim! Não, foi eu que desenhei tudo! Para, Eld! Para! Era eu! Eu que desenhei! Não! O Eld descobriu tudo! Ah! Cadris, toma! Não! Hoje eu vou mostrar sete jeitos de roubar o diamante do seu amigo! Indo desde ficar invisível, fingir ser a namorada dele e até virar um baú pra ele colocar os diamantes dentro de mim! Quando ele descobrir que sou eu, ele vai ficar com muita raiva! E o primeiro jeito vai ser colocar skin de madeira pra me camuflar e roubar o diamante do meu amigo sem ele me ver! Eu vou guardar metade dos meus itens aqui do baú que eu tô carregando muita coisa! Já tem os diamantes aqui, os ferros, vou guardar também esmeraldas! Eu só vou ficar com as ferramentas! Ah, essa minha picareta velha que eu não vou mais usar de ferro, eu vou guardar também! Olha, o meu amigo guardou tudo ali naquele baú! Eu só preciso esperar ele subir no segundo andar e aí eu entro ali dentro e roubo tudo! Vou subir ali pra dar comida pros meus peixes! Olha, essa é a minha chance! Deixa eu entrar aqui dentro e pegar tudo no baú do Atos! Ah, só antes deixa eu me posicionar aqui pra ficar camuflado! Caso ele resolva descer, ele não descobri que eu tô aqui! Mas agora que eu já tô posicionado, eu posso vir aqui no baú do Atos e pegar tudo! Nossa, olha o tanto de minério! Eu vou pegar tudo pra mim! Eu não tô achando a comida dos meus peixes! Será que eu deixei lá embaixo? Ah, peraí, eu escutei o Atos falando que vai descer, melhor eu ir embora! Ah, ele já tá aqui! Fica camuflado, fica camuflado! Tomara que ele não me veja! Eu tô procurando a comida... Ué, cadê meus outros itens? Meus outros itens sumiram! Eu só queria pegar comida de peixe! E agora meus outros itens sumiram! Quem é que roubou meus itens? Meus diamantes, minhas esmeraldas! Tudo sumiu, tudo sumiu, ué! E isso aqui? Ele me viu! Ladrão, ladrão, pega ladrão! Corre, corre, corre! Ele me viu, ele me viu! Alguém se camuflou de madeira, entrou na minha casa e roubou tudo! Que raiva! Já que eu tô com pouca coisa aqui na minha casa, eu vou minerar pra conseguir mais diamantes! Eu tenho que recuperar tudo que o ladrão roubou de mim! Nossa, eu escutei tudo! O Atos falou que vai minerar! É a minha chance de roubar os diamantes dele de novo! Só que enquanto ele tá lá indo pegar os diamantes dele... Ou melhor os meus, né? Porque eu vou roubar todos esses diamantes! Eu vou pegar ali na casa dele e preparar uma trap! Pra quando ele cair, dropar todos os itens pra mim! E pra fazer essa trap, eu preciso quebrar esses blocos aqui da entrada! E agora, colocar uma TNT aqui embaixo! Só que essa TNT não é normal, ela é verde! Porque é a TNT do Cadres! Nossa, eu quero ver quando o Atos pisar e ativar isso daqui! Essa TNT é muito forte! Tá, mas vamos lá! Coloquei aqui já em tudo, agora eu preciso fechar aqui em cima... E colocar a placa de pressão! Ah, e deixa eu também fechar a porta pro Atos não ver a placa ali dentro! E agora eu já posso me esconder e esperar ele voltar! Pronto, tô saindo da caverna! E agora eu já consegui 22 diamantes! Vai dar pra fazer uma armadura completa! Eu vou voltar lá pra minha casa e eu vou passar longe da casa do Cadres! Olha, o Atos tá voltando! Será que vai funcionar? Agora eu vou ter mais cuidado! Nenhum ladrão vai entrar na minha casa e roubar meus diamantes! Vou colocar todos os meus diamantes aqui no baú e agora... Ah, explodiu! Tá explodindo tudo! E cheiro de TNT na minha casa! Eu explodi! Aê, boa! Funcionou! A TNT acabou com o Atos! E agora eu vou conseguir pegar o diamante dele! Ué, eu não achei nenhum diamante aqui do Atos jogado! Será que ele colocou em algum lugar? Tem um baú da casa dele? Ele tinha guardado aqui antes de explodir! Agora eu peguei tudo pra mim! Eu tenho que voltar lá na minha casa! Eu acho que aquele ladrão agora foi mais esperto que eu e me explodiu! Molhei minha casa, deu todo o trabalho! Cadres, o que você tá fazendo aí? Eu escutei uma explosão e aí eu vim ver o que aconteceu aqui, Atos! Tem um ladrão que tá invadindo minha casa toda hora! Primeiro ele tava disfarçado de madeira e aí ele roubou meus diamantes! Aí agora eu pensei, eu vou ser mais esperto que ele! Eu vou fazer uma armadilha pro ladrão! Só que ele fez uma armadilha antes e me explodiu! Ih, deixa eu ver se meus diamantes ainda tão aqui no baú! Eu tinha guardado antes de morrer! Ah! Ele pegou todos os meus diamantes! Você tá sem nada de diamantes? Nossa, Atos, eu tenho um monte! Eu tenho 39 e eu tô rico! Você o que, Cadres? Você tá se exibindo pra mim? Não, eu só tô mostrando aqui que eu tenho bastante diamantes! Por quê? Quantos você tem? 39! E você acha isso muito? É, por quê? Ah, você que pensa! Isso aqui era só uma brincadeira! Eu tenho um baú escondido que tem milhares de diamantes! Tem muitos diamantes lá! Sério? E eu vou agora no meu baú escondido! Muito mais que 39? 39 não é nada! Mal dá pra fazer uma armadura e umas ferramentas! Nossa, Atos, é muito rico! Isso significa que ele tem muito mais diamante que eu posso roubar! Ué, o Atos tá voltando e ele falou que ia na base segura dele e eu ia até seguir ele! Ah, eu acho que ele vai reconstruir a casa dele e não ir pra base segura! Mas como que eu faço pra descobrir agora onde que ela fica? Pera aí, eu tive uma ideia! Eu posso colocar câmeras de segurança na casa do Atos e descobrir tudo! Aí, já tô com ela aqui! E agora eu preciso colocar a ali no canto, só que o Atos tá ali dentro da casa dele! Eu preciso dar um jeito de fazer ele sair dali! Eu vou inventar uma desculpa! Atos, Atos, você não sabe o que eu vi! O ladrão, o ladrão tava pra lá e ele até falou que você é muito feio! Ah, não! Eu vou bater nesse ladrão! Sim! Eu não tenho itens! Mas eu vou bater... Eu vou dar soco nele! Deixa ele dar um soco! Funciona! Eu vou lá bater no ladrão! Isso, vai lá! Ele tá muito longe, mas vai reto que você já encontra ele! Ladrão, eu te pego! Olha, deu certo! Funcionou! O Atos tá indo pra lá! É a minha chance! Eu vou vir aqui bem no cantinho e vou tá colocando uma câmera de segurança aqui! E agora eu vou conectar o meu monitor nela! Boa! Desse jeito, se eu vier aqui e clicar em um, eu vou conseguir ver toda a câmera de segurança! E eu consigo até me ver aqui, mas é melhor eu sair daqui logo! Antes que o Atos perceba que não existe nenhum ladrão pra lá e volte pra casa dele! Ah, eu não encontrei ladrão nenhum! Eu vou voltar pra minha casa! Eu acho que o ladrão foi embora! Ele deve ter fugido! Olha, o Atos tá voltando pra casa dele! Deixa eu vir aqui na câmera e espionar o que ele vai falar! Onde será que tá a base segura dele? Nossa, minha casa tá ficando muito bonita! Eu sou um ótimo construtor e sempre falam que eu uso esquemáticos na batalha de construção! É tudo mentira! O que o Atos tá falando? Eu não quero saber disso! Eu queria saber da base segura, onde que fica! Como eu tenho muitos diamantes, depois eu vou ir no mercado comprar umas coisas pra minha mãe! Também comprar mais madeira pra minha casa que ela tem muitos andares! Eu não vou terminar ela! Eu não quero saber disso! Quer saber? Eu vou ter que inventar alguma coisa pro Atos falar! Onde fica a base segura dele! Ô, Atos! Eu tava pensando aqui, eu acho que não existe base segura nenhuma não! Você tá me enganando! Não, não existe pra você! Porque você nunca vai encontrar ela! Só eu sei onde ela tá! Na onde? Na onde que ela tá? Não é segredo! Se eu te contar, ela não vai mais ser segura, Cadres! Pensa! Com a cabeça! Ó, Atos, se ela existisse, você ia falar onde ela fica aí sozinho! Só que você nunca fala! Ó, eu vou até ir pra longe, hein? Pra eu não escutar! Mas se ela existe, fala aí sozinho! Ai, tomara que funcione! Deixa eu vir aqui na câmera e começar a espionar o Atos! Ah, o Cadres pensa que não existe! O negócio é que eu não posso falar pra ninguém, que a minha base segura fica na coordenada 532, na altura 40 e na outra coordenada menos 732 e a senha da entrada é 1234 e eu não vou falar isso pra ninguém nunca! Olha, o Atos falou sozinho mesmo, deu certo o meu plano! E agora ele contou onde tá o baú dele! Eu vou ir lá e roubar tudo pra mim! Pelo que o Atos falou, as coordenadas do baú tá aqui na frente! Eu só preciso andar mais um pouquinho e eu chego nele! Aí, eu já tô muito perto, é mais ou menos aqui! Pera aí, tem um bloco diferente aqui na frente! Será que é aqui que o Atos esconde o baú dele e deixa eu quebrar? É aqui mesmo! Tem um baú com senha! E a senha qualquer mesmo que ele tinha falado era 1, 2, 3, 4! Boa, abriu! E agora eu vou conseguir pegar todos os diamantes dele pra mim! Realmente o Atos tinha muito diamante, mas agora eu duvido que ele tenha mais que eu! Agora eu preciso ir minerar, porque eu já terminei a minha casinha! Ela tá muito bonita e tá igual a como tava antes! Eu vou descer em uma caverna escondida que tá em algum lugar aqui! Tá aqui, achei ela! É nessa caverna que eu vou entrar! E agora eu vou descer diretamente pra baixo, até chegar bem fundo, pra pegar muitos diamantes e ser muito mais rico que o Cadras! Não que eu já não seja, porque ele só tem 39 diamantes! Já tô com bastante, mas eu ainda achei mais esse! Eu vou pegar muito diamante! Eu até agora tenho que fazer picaretas e ferramentas de diamante, que já dá! Ó, encontrei mais 3! É muito diamante, eu sou muito sortudo! E, galera, agora eu já tô com quase 41 diamantes, mais um pack cheio! Eu tenho muitos diamantes! Agora já tá bom, eu já tô com bastante diamantes, eu posso até fazer uma casa de diamantes pra humilhar o Cadras! Eu vou subir lá em cima e vou parar de minerar! Atos, Atos, você não tinha ido minerar? Então, eu já fui! E olha aqui, olha na minha mão, olha o que eu tenho! Diamantes! Ah, mas eu tô vendo que você tem mais que eu! Eu tenho um pack 39! Eu tenho um pack e 41! Ah, não! Você tá na minha frente de novo! Mais do que na sua frente! Sabe o que eu vou fazer agora? O quê? Eu vou transformar esses meus diamantes em blocões de diamante! Com esses blocões de diamante, eu vou começar a construir uma casa de diamantes! Na frente da sua casa, pra todo dia você acordar e ver a minha casona de diamantes! Ah, não! Você vai fazer isso só pra mostrar que eu não tenho diamante, né? Você é muito chato! Exatamente! Só que pra isso, eu preciso de mais diamantes! Eu não tenho muitos diamantes aqui, não dá pra fazer tantos blocos! Mas eu tenho diamantes em outro lugar, eles estão escondidos! Eu vou lá pegar eles! Só antes, deixa eu colocar esses últimos blocos aqui pra fazer o início da minha casa! Aqui no meio vai ficar a porta de entrada! Agora eu vou lá pegar no meu baú escondido! Meu baú secreto que ninguém sabe as coordenadas e muito menos a senha! E Cadres, o meu baú existe sim! Ah, eu duvido Atos, ele não existe! Nossa, o Atos foi pra lá, mas ele nem desconfia que eu já roubei todos os diamantes de lá! E agora eu vou roubar esses daqui também! Ninguém mandou ele deixar os diamantes na frente da minha casa! Mas eu vou pegar tudo pra mim! Quebra, quebra, diamante rápido! Antes que o Atos descubra que os diamantes dele foram roubados! E resolva voltar pra cá! Boa, peguei tudo! Agora eu vou transformar em diamantes! E agora eu vou estar colocando terra no lugar! Pra Atos ficar com muita raiva! Aí, pronto! Tava desse jeito a casa dele! O meu baú dos diamantes fica enterrado... Enterrado! Por que ele não tá enterrado? Tem um buraco! Tem um coco aqui em cima! Ih, o meu baú tá aberto! Bom, mas ele tem senha! A senha protege! É uma senha muito difícil! Um, dois, três, quatro! Ninguém jamais ia imaginar! Meus diamantes! Meus diamantes não tão aqui! Alguém roubou meus diamantes! Roubaram minha senha! Roubaram meu baú! Roubaram tudo! Ah não! Agora eu não vou conseguir terminar minha casa de diamantes! Eu só tenho 60 diamantes que eu já ia usar pra fazer uma armadura! Quase não dá pra fazer blocos de diamante com 60 diamantes! Eu vou ter que descer pra minerar mais! Só com diamantes eu vou conseguir terminar minha casa! Ih, vou humilhar o Cadres! Ele vai ter que todo dia ver que eu tenho muito mais diamantes que ele! Me derei bastante já e já tô voltando! 29 blocões de diamante! Vai dar pra construir uma casa muito legal! Aqui na frente da casa do Cadres eu já tinha começado a minha parede! Quão são alguns blocões? Cadê meus diamantes? Eles estavam bem aqui! O ladrão! O ladrão roubou eles! Ih, trocou por terra! Ah, que raiva! Eu não vou mais construir minha casa de diamantes aqui não! Esse mundo tá muito perigoso! Tem alguém roubando diamantes! O que eu vou fazer agora é que eu mudei de ideia! E aí eu vou fazer a minha casa de terra! Cadres, sinta-se humilhado pela minha casa de terra! Os meus diamantes eu vou ter que proteger! Peraí, o Atos tá com mais diamante? Como que ele conseguiu mais diamante? Eu tinha roubado tudo do baú! Ah, eu acho que ele foi minerar mais ainda! Como é que o Atos consegue achar tanto diamante assim tão rápido? Ele é muito bom minerador! Mas peraí, eu vou roubar esses diamantes dele também! Ih, eu tive uma ideia muito boa! Eu vou pegar e me transformar na namorada do Atos! E agora eu vou chegar lá e pedir todos os diamantes dele pra mim! Eu botei meus diamantes em um baú com senha, roubaram! Eu botei meus diamantes dentro da minha casa, roubaram! Eu tentei construir uma casa de diamantes, roubaram! Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais tirar os diamantes do meu inventário! Vai ficar tudo aqui dentro do meu inventário, não tiro mais daqui! Aí não tem como ninguém roubar! Olha, eu acho que o Atos tá aqui na casa dele! Eu vou chegar aqui e fingir ser a namorada dele! E pedir um monte de diamante pra mim! Quê? Tem alguém batendo na porta! Eu vou descer lá pra atender! Eu tava esperando a encomenda e eu pedi na internet! Ai, tem minha namorada! Oi! Oi, namorada! Pode entrar, entra na minha casa! Olha, ele me deixou entrar! Eu só não posso me desmutar, senão ele vai me escutar e daí vai descobrir que sou eu! Então vou ficar quietinho aqui! Então, Atos, vem cá! Dá um beijinho, Atos! Que dá um beijinho aqui! Eu vou falar não pra ele! Não, não, não! Eu não quero dar um beijinho! Eu acho que ela tá meio de mal comigo! É que assim, Atos, eu tava aqui na minha casa e a casa explodiu! Não fica brava comigo! Desculpa, se tem alguma coisa fora do lugar e eu sei que a gente tinha um aquário... Mas a casa explodiu, Atos! Não tem o que fazer! Nossa, Atos deve tá muito brava comigo por causa da casa que explodiu! Nossa, olha isso! O Atos tá pensando que eu tô bravo com ele por causa da casa que explodiu! E eu vou usar isso pra pedir diamantes pra ele! Então, eu vou pegar e mandar uma mensagem pra ele no chat! E pra não aparecer meu nome, eu vou pegar e colocar Atos! E agora eu vou digitar a mensagem! Só te desculpo se me der todos os seus diamantes! Mandei! Desce aqui, Atos! Ih, ela falou no chat! Só te desculpo se me der todos os seus diamantes! Ai, eu não quero dar diamantes pra ela! Ô, Atos, não serve ouro? Um anel de ouro com um diamante? Não, não serve, não serve! Eu vou fazer não com a cabeça! Não serve! Tá, e se eu te der esmeraldas? Você gosta de esmeraldas? Não, não, não quero esmeralda! Eu quero diamante! Ai, meus diamantes! Deu tanto trabalho! Ai, eu não posso dar todos os diamantes pra ela! Senão o Cadiz vai ficar mais rico que eu! Eu tenho uma ideia, galera! Eu só vou dar metade dos diamantes ou até menos! Eu vou dizer que eu dei tudo! É só esconder no meu inventário a maioria dos meus diamantes, principalmente esses que estão em blocões, e eu vou dar os diamantes normais! Pega dois blocões e pega os diamantes normais! Olha, o Atos tá dando mesmo! Eu só não sei por que ele ficou mutado aqui no jogo, mas não importa! Ele tá me dando muito diamante! Agora eu tô muito rico! Agora, Atos, até você já tem mais diamantes que o noob do Cadiz! Ele é muito noob e não sabe pegar diamantes! Agora você já tá mais feliz, né? Vem cá, me dá um beijinho, Atos! Ele me chamou de noob e ainda tá pedindo beijinho! Sai daqui, eu vou pegar e ir embora também! Não, Atos! Atos, volta aqui! Ela tá brava comigo! Por que ela tá indo na direção da casa do Cadiz? Atos! Nossa, olha o tanto de diamante que tem! Eu tô rindo! Ela acreditou! Ela acreditou que eu dei todos os diamantes pra ela! Mas eu jamais daria todos os diamantes pra alguém! Porque senão eu ia ficar mais pobre que o Cadiz! E isso não pode ser assim! Eu preciso ter mais diamantes que o Cadiz! Quê? O Atos enganou a namorada dele! Na verdade, ele me enganou, né? Mas isso significa que ele tem mais diamantes com ele e eu não roubei tudo! Ah, ele vai ver agora! Então deixa eu jogar uma poção de invisibilidade na minha cabeça! E agora eu vou ir lá e ir pegar tudo do Atos e ele vai ver! Ele nunca mais vai me enganar! Aí, tô chegando aqui na casa do Atos e agora eu vou entrar aqui dentro pra tentar pegar tudo! Ladrão, ladrão, ladrão! Barulho de porta! Eu ouvi, eu ouvi a porta abriu! Ué, não tem ninguém? Que estranho! Eu devo estar ficando doido! Não tem ninguém! Nossa, o Atos escutou a porta abrindo! Essa foi por pouco! Mas tá, agora onde será que ele vai guardar os diamantes? Ou será que ele vai deixar no inventário? Eu tenho esse baú protegido por senha! Agora eu não vou deixar aqui embaixo não! Eu vou deixar aqui em cima! Vamos subir e colocar ele aqui! Será que o Atos vai guardar os diamantes dele nesse baú? Mas qual será que vai ser a senha que ele vai colocar? Eu vou colocar uma senha extremamente difícil! É 98, 65! Ninguém jamais vai descobrir ela! 98, 65! Já decorei aqui! Antes de sair, eu tenho que deixar todos os meus diamantes aqui dentro! Vamos testar se a senha funcionou! 98, 65! E vou deixar meus blocões de diamante aqui! O legal desse baú é que ele é um bloco inquebrável! Mesmo com a picareta, não tem como quebrar ele! Então ninguém jamais vai conseguir invadir o meu baú! O outro foi invadido porque ele tinha uma senha muito insegura! Que era um 2, 3, 4! Era muito fácil a senha! Mas esse aí ninguém vai saber! Eu vou agora pegar mais diamantes! Porque eu vou ficar muito mais rico que o Cadres! Eu vou ter muito mais diamantes que ele! Olha, o Atos acabou de sair da casa dele! Ele falou que vai pegar mais diamantes! Porque ele vai ficar mais rico que eu! Mal sabe ele que eu vou pegar! E roubar esses diamantes do baú com senha! Qual que era a senha? Eu tinha anotado aqui é 98, 65! Então 98, 65! Boa, abriu! Nossa, ele tem muito diamante! 27 blocos! Eu vou pegar tudo pra mim! Ah, eu tava pensando! As cavernas tão muito perigosas! Tem muitos zumbis! É melhor eu pegar uma espada e uma armadura! Só que eu ainda não tenho no meu inventário! Eu vou ter que voltar e fazer! Com aqueles blocões de diamante que eu guardei! Ué, por que o Atos tá voltando pra casa dele? Ele não ia minerar? Armadura! Eu tenho que fazer uma armadura! Vamos pegar os blocões aqui! Senha! 9, 8, 65! Não! Não, não, não! Meus blocões sumiram! Sumiu todos os meus diamantes! O ladrão já tava dentro da casa! Foi aquela hora que a porta abriu! Eu sabia! Eu sabia que eu não tava ficando doido! Ah, mas agora eu não vou mais dar mole, não! Eu vou fazer uma casa segura! Toda casa vai ser segura! Vai ter porta com senha! Vai ter armadilhas! Vai ter tudo! Ah, eu vou ter que minerar mesmo! Sem armadura! Sem espada! Sem nada! Nosso Atos voltou e descobriu tudo! Mas agora ele falou que vai fazer uma casa segura pra esconder os diamantes! E como o Atos é sortudo, é capaz dele conseguir mais diamante que eu ainda! Mesmo eu tendo um monte! Ah, quer saber? Eu preciso descobrir aonde que ele vai construir essa casa segura! Terminei de construir minha base segura! Coloquei lava aqui na frente! Ainda vou colocar um riozinho de lava aqui atrás! E agora, deixa eu mostrar pra vocês! Aqui em cima tem umas sentinelas! Quando chega um inimigo, essas sentinelas atacam o inimigo! Aqui do lado tem lava pra ninguém enxergar pra dentro da minha casa! Porque eu tenho janelas! Essa porta, ela abriu por reconhecimento facial! Ela só abre se for eu! Ela não abre pra outra pessoa! Não tem esse negócio de senha! Porque sempre descobriu minha senha! Agora se a pessoa quiser entrar na minha casa, vai ter que roubar minha cabeça! É o único jeito de abrir essas portas! É com os meus olhos! E os olhos de mais ninguém! Eu vou colocar um baú aqui dentro da casa e vou guardar os diamantes que eu peguei! Eu peguei esses diamantes quando tava minerando os itens pra fazer essa base segura! Eu encontrei o Atos e segui ele até aqui! Nossa! E ele pegou e fez a base segura ali na frente! Nossa, mas ela é muito segura! Olha isso! Tem lava aqui em volta! E o pior de tudo, ali em cima tem sentinela! Se eu acabar chegando muito perto, aí ela vai me atacar! Ai, não tem jeito! Eu não vou conseguir invadir essa casa do Atos! Pera aí! Só tem um jeito de invadir essa casa dele! E eu vou usar esse jeito pra roubar os diamantes do Atos! E eu vou ser muito rico! E esse jeito vai ser eu vir aqui no canto primeiro! E agora me transformar na namorada dele! E agora eu vou falar pra ele que eu vim fazer uma visitinha de novo! E vou pedir pra ele pra entrar na base segura! Ele nem imagina que eu sou cadres! Então deixa eu vir aqui e mandar uma mensagem pra ele! Oi amor, deixa eu ver essa sua casa nova! A Atos mandou uma mensagem! Oi amor, deixa eu ver essa sua casa nova! Será que ela tá ali fora? Ali! E eu vou mostrar pra ela a casa porque ela tava brava por causa da outra casa! Vem! Vem! Eu vou te puxar! Na verdade não tem como puxar! Eu vou fazer uma ponte pra ela! Pra ela passar! Olha isso! O Atos tá fazendo uma ponte pra eu chegar na casa dele! Tá funcionando! Eu vou conseguir roubar os diamantes! Vem! Pode vir! Pode vir! E cuidado pra não cair! Ai! A sentinela está atacando ela! E eu tenho que desativar essas sentinelas! Para de atacar a player sentinela! Pra me atacar, quer saber? Eu vou mandar uma mensagem aqui no chat falando pro Atos! Que doeu muito! Boa, desliguei as duas na frente! Ai! Ela tá falando que doeu muito! Eu sei! Me desculpa! Mas agora elas já estão desligadas! Pode vir! Pode vir aqui que elas não vão te atacar! Nossa! O Atos desativou a sentinela! Isso é perfeito pra eu conseguir entrar na casa dele! E pode entrar porque essas portas só abrem com o meu rosto! Elas não abrem com o rosto de mais ninguém! Nossa! Agora eu consegui entrar aqui dentro! Mas se eu roubar esse diamante, o Atos vai acabar me batendo! Eu não vou conseguir escapar daqui! Então quer saber? Eu vou inventar uma desculpa pro Atos sair daqui! Eu vou mandar aqui pra ele! Pega uma rosa pra mim! Ai! Será que ele vai lá mesmo? Atos pediu! Pega uma rosa pra mim! E eu vou lá fora pegar! Pra eu me desculpar com ela! Nossa! É a minha chance! Deixa eu vir aqui no baú e pegar todos os diamantes dele! E agora quando ele passar aqui na frente da porta e abrir ela, eu vou sair correndo! Peguei a flor mais bonita de todas! Peguei seis delas! E eu vou dar pra Atos! 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 Volta aqui! Atos! Volta aqui! Ela tá brava comigo! Acho que foi por causa das sentinelas que atiraram nela! Atos! Atos! Volta aqui! Eu trouxe a flor pra você! Atos! Aí! Deu certo! Eu saí ali da casa do Atos! O meu plano funcionou! Ah! Mas também deixa ela embora! Eu não me importo porque eu tenho muitos diamantes! Eu aqui dentro de casa tenho milhares de diamantes dentro desse baú! Cadê meus diamantes? Vou para meus diamantes! Dentro de casa! Dentro da casa segura! Como é que o ladrão fez pra entrar aqui? Ah! Deve ter sido porque eu desativei as sentinelas! Nessa hora que eu fui correr atrás dela, o ladrão deve ter entrado! Nossa! O maço tá desesperado ali na frente! Eu só vou transformar todos esses diamantes aqui em blocos de diamante! E agora eu vou ir lá falar pra ele que eu tenho muito mais diamante que ele! Até porque agora ele não tem mais nenhum! Atos! Atos! Eu tenho um monte de diamante! Eu tenho 56 blocos de diamante! Ah! 50? 56? Sério? Aham! Sério! Eu tenho muito diamante! Muito mesmo! Ah! Então pera aí que eu vou lá pegar os meus blocos de diamante! E a gente vai comparar quem tem mais! Ah! Pegar os meus blocos de diamante? O que o Atos tá falando? Eu roubei todos dele! Eu vou pegar aqui no Criativo os blocos de diamante! Porque eu não tenho nenhum bloco de diamante! Como é que eu vou ter 56? Pera! O que o Atos tá fazendo ali na frente? Ele tá voando? Será que ele tá usando o Criativo pra pegar os blocos de diamante? Ele tá trapaceando! Atos! O que você tá fazendo? Você tá usando o Criativo? Ai! Não! Eu tava caindo! E aí o server bugou! Eu caí lá de cima! Nossa! Eu tava bugado! É! Nossa! Eu achei que você tinha entrado no Criativo pra pegar bloco de diamante! Não! Não! Jamais eu faria isso! Agora Atos! Vamos comparar os diamantes! Eu tenho 56 blocos! Eu tenho 57! 57? Não! Duvido! Joga no chão! Duvido! Olha aqui! Olha aqui os blocos! Não! Não! Você não vai pegar! Você não vai pegar! Não! Não vou pegar! Eu não sei como é que você conseguiu tanto bloco de diamante assim! E mais uma coisa! Eu tenho um diamante! Além desses blocos! Ah! Não! Atos! Como que você conseguiu isso? Preciso dar um jeito de roubar esses diamantes dele! Agora eu vou na minha casa guardar todos os meus diamantes! Você é muito noob, Cades! Você é muito noob! Não sabe minerar! Eu já te ensinei 500 vezes onde se minera e você não sabe! Ah não! Ele ainda tá me zoando! Mas peraí! Ele falou que vai na casa dele pra guardar esses diamantes! É a minha chance! Ele tá indo pelo caminho mais longo! Eu vou ir pelo caminho mais curto e chegar lá antes dele! Ah! Que raiva! Eu não consigo correr! A minha fome tá muito baixa! E eu não tenho nada de comida! Ah! Eu tenho sim uns filés! Agora sim eu vou poder comer e vou poder correr! Aí eu tô na frente do Atos! Tô na frente! Eu preciso chegar lá! Porque eu vou virar um baú e roubar os diamantes que ele guardar no baú! Aí eu tô chegando aqui na casa dele! Agora eu vou entrar aqui dentro e vou virar um baú nesse cantinho! Aí pronto! Dei o comando e virei o baú! Agora todos os itens que o Atos tentar guardar aqui dentro vão vir pro meu inventário! Finalmente eu tô chegando em casa pra guardar todos os meus itens! Tem esse baú aqui! Ué! Mas por que ele não tá abrindo? Deve chegar mais perto! Ô baú! Tá! Eu abri ele e ele abriu de um jeito meio estranho! A fechadura ficou aqui embaixo! Mas tudo bem! Eu acho que os baús tão sendo diferentes na nova atualização no Minecraft! Nunca tinha jogado a 1.19! Agora vamos colocar os blocos aqui! Ô baú! Pega meus blocos! Olha! Tá funcionando! O Atos tá jogando todos os itens dentro de mim! E agora tão vindo todos pra mim! Tá funcionando! Tá dando certo! E o melhor de tudo é que ele não desconfiou! Que o baú sou eu! Eu coloquei até o último bloco! Nossa! Os baús ficaram muito ruins nessa nova atualização! Eu não gostei! Eu vou embora falar com o Cadres! Peraí! O Atos falou que vai falar comigo? A certeza que ele quer mostrar os diamantes dele e falar que ele é mais rico que eu! Mas agora ele vai ver! Eu vou pegar e voltar a ser Cadres! E vou lá mostrar pra ele que eu tô rico! Ah! Só antes! Deixa eu colocar um baú de verdade aqui nesse canto! Pra quando o Atos for abrir ele é não ter nada dentro! Agora eu já posso sair e encontrar o Atos! 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 Cadê você? Cadê? Oi? Você tava me procurando? Peraí! De onde é que você veio? Eu vim dali ó! Eu vim dali debaixo! Ah tá! Eu achei que tinha vindo da minha casa! Não! O que eu ia fazer na sua casa? Ah! Atos! Eu queria falar pra você que eu minerei muito! Muito mesmo! E agora eu tenho um pack 49 diamantes! E também tenho mais um diamante aqui! Um diamante? Um só? É! Um diamante! E também tem esses blocos aqui! Por quê? Peraí! E agora ele não tá mais aqui no meu inventário! Ele tava dentro da casa! Ah! Mas o que que tem? O que que tem a casa? Não! Não é a casa o problema! É aquele baú! Aquele baú tava muito estranho! Que baú? Esse baú aí tava estranho? Não! Você guardou nele? Não tem nada dentro dele? Não! Não! O baú não era assim! Ele nem tinha essa coisa de inventário! Eu joguei meus itens aqui e um baú do mal pegou! Alguém roubou meus diamantes! Você tá ficando doido, Atos! Foi você, Cadres? Não! Eu? Eu que eu não fiz nada! Eu tô aqui com os meus diamantes! Peraí! Quanto é 57 mais 56? Será que... Quanto você falou que tinha? Um peg 49? Um peg 49! 56 mais 57... Então um peg 49! Cadres! Cadres! Você é um ladrão! Volta aqui! Você roubou meus diamantes! Ah! O Atos descobriu que sou eu que tô roubando ele! Corre! Eu não aguento mais! Todo dia você me trola! Isso é pra você aprender a nunca mais me chamar de noob! Meus diamantes! Ele é bonitinho, mas às vezes a pronta gosta de brincar com seu boneco e usar construção pronta! Ele é o Cadres! Com seu boneco Cadres! Com seu boneco Cadres! Garanta já o seu boneco Cadres e se divirta!